E aí Fora este chão Caramba aqui Então hein Ligue L Ligue L Ligue L Ligue L Ligue L Ligue L É um catabomb, você escolhe O Verde está na B O Verde está na B O Verde está na B Olha o Palácio Olha o Palácio Palácio, Palácio, Palácio O outro era B TT O que é que é que tem pra morrer? Conexista Caminando o R épico o que é que é o Teu Equipo? E aí